Eu fico pensando ultimamente qual é a razão disso tudo. Ué, como assim que tudo? Você não vê? A gente acorda todo dia, mesmo quando o corpo quer dormir, porque a gente tem que fazer muitas coisas. E a maior parte não faz sentido pra mim. Pra que a aula de física? Eu odeio física. Tenho que fazer várias coisas diariamente, sem que algum dia alguém tivesse perguntado pra mim o que é importante. Regras iguais pra pessoas diferentes. Faz sentido pra você? Pra mim não faz. No fundo eu acho que tá tudo errado. Eu me sinto incapaz todo dia. Eu me perdi de mim e eu não sei mais quem eu sou. Você parece tão bem. Feliz? Ou será que é só conformado? Eu preciso que alguém me mostre alguma coisa que me importe, que me motive. Porque eu não sei mais como seguir sozinha. Nada faz sentido. A vida tá sem graça. Me desculpa.